Música Então eu vou abrir, Ronaldo, para três perguntas. Meu nome é Tatê Tolando Egi, sou do Cadomblé de Angola. Abenço aos meus mais velhos, meus mais novos. Macuiu, Mutumbá, Colofé. A primeira mesa realmente deixou a gente de religião de maturidade ficando muito triste. A segunda mesa já muito mais feliz. Mas, do fórum mesmo, eu queria mesmo deixar uma sugestão. Porque, quando a gente entra aqui e olha uma faixa dessa, escrito fora de laicidade e intolerância, e ver a imagem do cristianismo pregado na própria faixa, me deixa com um ponto de relação na cabeça. Porque ela deixa de ser laicidade. Intolerância religiosa, para mim, na verdade, nunca existiu. Para falar um pouco disso, é um assunto muito grande, que vem lá de Papa Nicolau IV até os dias de hoje. Então, eu nunca vi o que a gente sofre acontecer com outras religiões, nem com a igreja católica, nem com a evangélica, nem com o budismo. Então, só vejo acontecer com o Umbanda e o Cadomblé, que são duas religiões negras, que, mesmo que tenha muitos brancos, continuam. O Iá continua negra, Iemanjá continua negra, Ogum continua negro. É uma religião de gente preta. Então, assim, eu queria ver de vocês, para um fórum de laicidade, intolerância religiosa, racismo religioso, da forma que eu vejo, por que, quando fazer isso, uma universidade tão grande, que leva para o mundo inteiro os seus debates, por que não contactar, pelo menos, o quintal de casa, e interagir junto, já que vai falar, já que 100%, 95% dos casos de intolerância é contra nós, já que vai fazer esse tipo de pesquisa, por que não falem com a gente, do que só da gente. É isso que eu queria saber da mesa. Vera, eu faço parte da campanha da fraternidade, da igreja católica, que esse ano fala da nossa casa comum. E é meu questionamento, principalmente para as questões dessa mesa que foram colocadas, eu acho que a gente comentou muito pouco a respeito da liberdade, já que o tema dessa mesa estava focando bem a liberdade e a intolerância. E a liberdade, como questão de educação, eu acho que aqui deveria ter, assim, uma força muito forte, porque nós estamos vivendo numa crise do pensamento coletivo. Então, eu queria saber como é que a gente pode enfocar mais esses temas de uma forma a não... Eu gostaria de não deixar para os meus netos e bisnetos uma sociedade de guerra, porque, se a gente for pela mídia, pelo que nós estamos vendo por aí, a grande probabilidade é de que daqui para frente o Brasil caia em uma guerra. Então, ao levantar esse debate, como é que a gente faz para que esse debate não caia do outro lado? Ótimo. Esse é o enfoque que eu gostaria que fosse dado. Muito obrigada. Última pergunta, por favor. Eu acho que alguém tinha levantado a mão ali, não é? Boa tarde. Meu nome é Marcela Moreira. Eu sou estudante aqui da Unicamp. Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. Uma, o quanto que... A gente está vendo esses grupos se organizarem politicamente e o quanto que a gente não está se organizando politicamente enquanto sociedade. Se nós somos a maioria da população que condena a intolerância, o que a gente está errando ao não se organizar politicamente e atuar politicamente para conseguir fazer frente? Porque eu acho que é isso. Às vezes a gente fica falando deles, mas eu acho que a gente tem que se cobrar, nós, enquanto cidadãos, o que nós estamos fazendo. Assim, para além do debate político, eu acho que é a participação política. E o quanto que há um desestímulo na participação política e a gente não participa e a gente só fica falando que eles estão errados. mas o que a gente fez para fazer, então, a coisa sobre a tolerância religiosa? E a segunda é o quanto que a gente pode discutir liberdade religiosa, porque o que eles defendem é que eles estão exercendo a sua religiosidade, nós estaríamos sendo autoritários a interferir na manifestação religiosa dele. Como a gente pode fazer um diálogo entre isso? O quanto que a liberdade religiosa fere direitos humanos? Está ótimo. Obrigada. Eu vou dar continuidade aqui à discussão para a mesa, em ordem de apresentação. Sim, a qual grupo você refere quando você é um fã de grupo religioso? Isso é uma coisa que o Peter e outros professores também comentaram na fala deles. Sim, eu acho que pode ser comentado no debate esse tipo de... Eu vou passar também, eu também tinha algumas questões, mas eu acho que é melhor, pela cara do Ronaldo, deixá-las para o intervalo. E passa, então, o professor Wagner, para que possa reagir. Eu acho que aqui tem uma série de questões, eu acho que... Eu identificaria essas questões exatamente no sentido de que... Bom, primeira reação. Eu acho que esse debate sobre a questão da intolerância religiosa, ele tem vários níveis. Um deles é a ação política. Eu acho que, por exemplo, eu, na minha experiência de contato com as comunidades religiosas afro-brasileiras, eu não lembro de um momento tão propício à criação de mecanismos e de coletivos sobre a liderança dos próprios religiosos, como este. Em função do quê? Em função exatamente de uma situação política de ataque. Então, eu acho que esse momento, obviamente, é um momento em que é muito mais um momento de nós estarmos pensando como podemos fazer essa discussão coletivamente, nos vários espaços, para que certas questões em níveis diferentes possam ser discutidas. Então, por exemplo, existe uma possibilidade que é a articulação política. E eu já vou para questões que foram colocadas lá. Essa articulação política, ela se faz também em uma mobilização. Eu tentei mostrar aqui os vários movimentos que se criaram como forma de combate à intolerância, mas também se faz em termos dos recursos normais que o Estado oferece, como, por exemplo, as ações no judiciário, as ações, os processos que são feitos quando determinados segmentos se acham discriminados. Então, existe a possibilidade, vamos dizer, de uma organização em um plano político e de um processo efetivo contra casos de intolerância. O problema que eu vejo mais complicado é como você lida com esses planos que, como tudo na sociedade brasileira, e o Peter falou muito bem sobre essas dimensões, como que as coisas não são tão simples, não existe um eles e nós que você possa diferenciar tão claramente. o Peter lembrou a questão do terreiro enquanto espaço que, como ele disse nos estudos da Ruth Lândia, mostrava a mulher em uma posição privilegiada, porque, de fato, é uma das poucas religiões em que o sacerdócio é permitido às mulheres, e mais do que isso, é permitido também a pessoas não heteronormativas. Então, quer dizer, agora, ao mesmo tempo, não significa que o terreiro também é uma ilha de democracia. É preciso a gente matizar essas questões, porque, senão, a gente vai o tempo todo estar falando de um nós versus eles, de um ataque que não se identifica exatamente quem está atacando. Então, eu acho que essas questões não são simples. A questão, eu acho, até da... eu comecei mostrando aquela foto exatamente com esse intuito de mostrar que esse Estado republicano pode ter mecanismos no seu Código Penal que impossibilitam o desenvolvimento de certas religiões ou que fazem com que um aparato de Estado possa reprimir certas religiões e não outras. Então, de fato, eu acho que nós estamos vivendo um momento político em que essas várias alianças estão sendo feitas, seja em um plano em que religião e política beneficiam um campo e o outro, ou mesmo em termos de uso político da religião e uso religioso da política. Então, não tenho dúvida sobre isso. Então, eu acho que o que nós podemos fazer? Isso é o que nós estamos fazendo. Podemos melhorar isso? Com certeza que sim, mas passa por essa discussão, passa por essa avaliação. Obrigado. Obrigada, Wagner. Professora Cristina Cunha. Pensando no conjunto de questões que foram colocadas, eu acho que tem uma coisa interessante para pensar, que é a centralidade que vai sendo assumida e perdida em torno de algumas noções nesse espaço de disputa. Então, eu acho que o Peter estava falando ali do Estatuto da Família e no dia 30 de setembro teve uma ação nacional na qual participaram várias universidades que promoveram o debate sobre o Estatuto, para se conhecer o Estatuto, as questões que estavam sendo colocadas. E a gente pode observar que é muito interessante porque a gente está tratando de religiosos que estão defendendo uma noção de família que não opera pelo afeto. Eles estão defendendo uma família, por exemplo, que opera por uma noção de natureza e de um contrato social. O que é bem interessante porque, em um certo imaginário, a gente poderia dizer que religião, o tempo todo, está pensando a família, defendendo o núcleo familiar como um núcleo afetivo importante. Mas e por que é que os evangélicos, e o que propôs, exatamente, esse projeto, estava, com quem ele estava dialogando, digamos, nesse cenário? Com os militantes que estavam defendendo a possibilidade de uma família homoafetiva. Então, é interessante pensando como é que esses argumentos vão sendo utilizados em cada momento, em cada contexto, pelos diferentes atores que estão em situação, operando por uma noção da retorção, digamos, desses argumentos. o argumento da natureza, por um lado, é defendido pelos religiosos para se oporem à pauta dos militantes, digamos, LGBT, assim como, em alguns momentos, a natureza é defendida pelos militantes LGBT em torno da possibilidade de alcançarem liberdade a respeito à sua própria identidade. Agora, uma militância importante que a gente vem observando em torno desse tema da liberdade nesses diferentes grupos, seja esse LGBT que muito bem o Peter trouxe para o debate, como os religiosos de matriz africana, é uma noção de liberdade que não opera por uma externalidade, a liberdade de eu poder exercer a religião, uma liberdade do ser, que é bem interessante pensar, que vem sendo tematizado agora, essa liberdade do ser, do ser, de eu poder viver e ser como um povo original, de eu poder viver e ser como trans, como viver, expressar a minha afetividade. Agora, de todo modo, eu fico pensando que há muitos movimentos, há muita participação política. Eu não acho que tem pouca participação política, eu acho que tem muita participação política em diferentes meios, a partir de diferentes formas. Essas imagens que eu trouxe aqui para vocês, nessa exposição da Estética e Liberdade, eu acho que é um pouco isso, pensar as diferentes formas e diferentes modalidades de participação política no contemporâneo, pensar como vão operando por linguagens e mobilizando conjuntos diferentes da sociedade e tematizando e tensionando a política e tensionando a sociedade. Eu acho que tem participação, talvez não tão institucionalizada, se essa era uma questão, mas eu acho que até nesse sentido, a própria constituição dessa frente parlamentar de terreiros, ela demonstra uma tentativa, uma organização que a gente vem acompanhando nessas legislaturas, uma organização ainda mais estruturada e orgânica em torno de uma agenda, de uma participação dessa população. Obrigada. Cristina, eu passo então a palavra ao professor Peter. Vou falar pouco. Sobre a questão das religiões afro, sobretudo, eu queria apenas lembrar que foi o segmento mais perseguido ao longo da história. quer dizer que desde os documentos históricos existem, tem a tese da Ivone falando sobre os ataques no Rio de Janeiro pela polícia, ao longo do Estado Novo era necessária autorização para poder praticar, todo mundo sabe disso, e mesmo no grande romance de Jorge Amado, essa história é fantástica da perseguição. E tem o caso de Alagoas, de 1912. Esse caso de Alagoas é mais interessante, porque o caso de Alagoas não foi a polícia que foi atrás dos terreiros, não foi o governo que foi atrás, foi o povo contra o governo, porque o Clídez Malta, que era governador, era acusado de estar usando os poderes mágicos de um determinado terreiro para conseguir esmagar os seus oponentes políticos. Aí, então, a oposição não foi, foi do partido oposto, juntando pessoas da sociedade dita civil da época. Apesar dessas perseguições todas, essas religiões perduraram. quando eu cheguei no Brasil, estavam expandindo, não foi, Regina. O Umbanda estava em ascensão na década de 70 do século passado. Alguma coisa está acontecendo além da perseguição, gostaria de sugerir. Alguma coisa mais diferente que a gente não está conseguindo entender. e sobre a questão de como nos organizar, eu tirei uma fotografia da minha família, mostrei para Regina Fachini, e disse que não era interessante, a gente manda milhões de fotografias para o Congresso de vários tipos de arranjos familiares, bombardeando os deputados. Milhões de fotografias. Não, já existe, fala com fulano de tal, vai no Facebook e tal. de fato existe. Quer dizer que há um processo na mídia social de produzir milhões de fotografias. Ou seja, eu acho que as maneiras de se expressar de fato são muitas. E muito mais do que do passado, na verdade. Você é especialista nisso, não é, Magali? Mas eu agradeço. Está ótimo. Obrigada, Peter. Bom, a gente vai encerrando. A tarde a gente tem outra mesa, mas antes de encerrar, eu peço a paciência de vocês para mais um minuto. A gente falou aqui das fotografias que a gente pode enviar. A gente pode fazer moções também, não é, Wagner? E o professor Wagner queria, então, falar a respeito de uma moção. Eu queria aproveitar que como somos um fórum, e o próprio termo diz, fórum, quer dizer, eu acho que seria uma oportunidade de nos perguntarmos o que nós podemos fazer, então, neste momento, como coletivo, em termos dessa problemática que a gente está debatendo aqui. Então, uma possibilidade seria, ao final desse fórum, nós fazermos uma moção. Temos aqui o presidente da ABA, o professor Antônio Carlos, temos a apresentação do Penses, enfim, toda, nós somos uma comunidade, uma comunidade universitária, uma comunidade profissional, temos coletivos religiosos representados aqui, então, a gente poderia usar esses sujeitos que estão interessados nessa discussão, são envolvidos nessa discussão, e eu proponho que, então, ao final do fórum, a gente possa ter elementos de começar a pensar uma moção. Acho que isso seria algo que poderia, por exemplo, ser feito como uma questão prática. Obrigada, Wagner. Eu acho que, ao final do fórum, a gente pode encaminhar uma proposta de moção para a audiência, para todos aqui. Muito obrigada a todos e a todos. Obrigada. 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 Obrigada.